A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A colheita da safra do arroz e da soja neste ano está preocupando a maioria dos produtores rurais da região. A queda na colheita do arroz deve ficar entre 23% e 28% no estado. Já para a região, a queda deve ser aproximadamente 20% a 25% em relação ao ano passado, segundo o presidente do Sindicato Rural de Itapes, Juarez Petri. O clima foi o principal fator para a queda, houve atraso no plantio e agora dificuldade na colheita. Tudo isso provocado pelo fenômeno chamado de El Ninho, em que ocorre aquecimento das águas, podendo elevar a quantidade de chuvas e padrões de vento e deslocamentos de massas de ar. Outro fator que preocupa os produtores são as dificuldades financeiras enfrentadas por parte da categoria. Já a soja, a maior preocupação é quanto aos elevados índices de umidade sobre o solo. Abertura 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 Abertura